Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que esteja mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui é quarta-feira. Já fui treinando a praia hoje, só que eu não tirei foto, não lembro telefone para o treino, mas tô aqui, vou aqui, eu vou pichar meu cabelo, choveu na hora do treino, tô agora penteando meu cabelo. Depois eu vou fazer um cafezinho, tomar um café e hoje tem bolo, hoje tem xerém com galinha na casa da minha mãe hoje, por conta que ela tá fazendo mistério hoje, e é isso aí. E vocês vão comigo me acompanhando, tá bom? Assista a minha cozinha, amanheceu assim hoje, a minha cozinha um pouco, botei ontem, aí sobrou, vou tomar café agora. Vai também uma tapioquinha com calabresa e queijo pro esposo, e aqui tá aqui a pia com os pratinhos sujos de ontem, que eu não lavei prato ontem, nem enxuguei, então tá costurando, e é isso aí. Agora tô aqui fazendo tapioca para o esposo comer, queijo com calabresa, mas eu comprei pra comprar uma massa de tapioca na Tapoe, queijo com calabresa, antes de ficar na lavagem normal, que eu tenho a ver, mas e agora? Vai lá o retrato, ele tá sempre visto, pra gente poder ainda costurar, e depois na casa da minha mãe. Vou ter que ir pra loja hoje também, trabalhar na loja, vou ser safado dentro do outro, e é isso. E depois eu vou colocar pra vocês. Agora eu vou colocar o sabão. Já lavei os pratos. Coloquei um paninho de rostinho. Aqui está a pioca, aí ficou cheio de massa pagada por aqui. Coloquei um paninho de rostinho. Eu gostei. Eu gotei os pratos. Não, eu li os pratos, ainda foi fogão. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. hoje, porque hoje eu tenho que ir para a barraca mais cedo. Primeiro tem que ir na casa da minha mãe. Primeiro tem que costurar, depois a casa da minha mãe almoçar e depois ir para a barraca, para a lojinha. Olha que eu comprei. Olha que eu comprei. Olha que chique que eu comprei. Eita, vem o unificador e vem o triturador. Muito bom, né? Tá precisando mesmo. Mas tá na promoção, a ver que eu comprei. Meu líquido que é deduco. Tem que falar bem calmo, nunca poder falar certo, correto. Eu gaguejo o gosto. Olha que é boa pra vocês, tá bom? Pessoal, eu comprei esse triturador com o unificador. Chegou hoje aqui em casa. Olha que ele tá aí. É sete em um. Vou abrir aqui agora. Ai que felicidade. Já tirei da caixa. Olha que ele é grande. Olha o copo. Ele é enorme. Que lindo. Bem transparente. Aqui tá o resto. Vem esse aqui também, ó. Vou botar aqui em cima. Que é o que faz suco, triturar as superdujas, legumes, tudo. Olha. Esse aqui é o que faz suco, eu acho. Ele vem com muita peça. Vem sete peças. É, quer falar que é sete em um. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A parte que tritura, né? Uma coisa. Não sei como é que se usa isso. Vou aqui estudar um pouquinho. Deu isso aqui. Deu isso aqui também. Não sei como é que se usa essas coisas aqui. Aí eu vou... Aos poucos, eu vou vendo como é que eu faço pra mim usar essas peças que nem que eu usei aqui. Olha que lindo. O meu novo elétrico doméstico. É assim que fala? Triturador. O copo do liquidificador. Aqui tá as peças. Que é usado aqui. E é isso. Muito feliz. Mais uma conquista aqui. Pronto. Vou achar limpo aqui em casa, ó. Prato lavado. Prato enxuto e guardado. Vou botar limpo já. Aqui ficou assim, ó. Essa prateleira aqui, ó. Vou colocar as chicas. Na cama com o liquidificador e não tem espaço pra botar ele. Vou botar ele aí. Aí a chica ficou aqui, ó. Os copos lá atrás. Esse meu armário aqui é o meu irmão que fez pra mim. Aí ele fez essa parte aqui, que é bem grandinha, bem alta. Aí quando estiver na outra casa, eu vou deixar um pouquinho mais aí pra ficar um pouquinho mais baixa. E vou completar ele no caso, né? Vou querer um espaço. Aqui está a minha cama. Já está arrumada. Vou lavar aqui o banheiro do quarto. Tá precisando. Só não vou gravar por conta que tá muito azelefada hoje. Preciso terminar rápido aqui a casa pra poder costurar e ir pra casa da minha mãe. E é isso aí. Vamos agora costurar um pouquinho aqui junto comigo. E aí a chiquetinha já. Eita. Queimei e cortei já. Pra ficar mais fácil pra mim. Misturar. Trabalho com essa máquina. Pronto. Vou costurar. Venho pra cá vocês. Eu já cortei o último material pra fazer hoje. A chiquetinha aqui, ó. De porto, de galinha. De porto. De porto, de galinhas. Ui! A etiqueta de porto de galinha. De porto de galinha. De porto de galinha. Eu esqueço que eu não vou fazer isso aqui. Mais um aqui, ó, necessário, para colocar o nome. Ainda não me acostumei com essa máquina, faz já quase 10 meses, faz 10 meses que eu tenho a máquina e eu não me acostumei com ela. É, tá cortando a linha no pé, nem para fazer o retrocesso no pé. Ainda não me acostumei com essa máquina. Que louco! A máquina é boa, viu? Eu não preciso colocar óleo para costurar, antes usava óleo para costurar a máquina. E essa aqui ainda não precisa. Só colocar o quinhave. Quinhave está misturando. O couro sintético que for. Tela de PVC. Tela de tudo. Mais um nomezinho. Vou fazer assim que não quiser. Hoje vai me poder gravar para a loja. Para ver se dá tempo, viu? Tempo mais assim para a loja. Prontinho. Vou botar o zíper. Prontinho. Vou botar o zíper. Vai ficar muito grande esse vídeo. Vai ficar muito grande o vídeo. Vai ficar muito grande o vídeo. E aí, o... A máquina é boa, porque quando ela está parada assim, ela não faz barulho. Só quando está usando a máquina, ela faz barulho. Vamos lá para o estúdio. Diretamente da casa. Da Cleonice. Fazendo esse pé. De Porto de Galinhas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto